Namastê Masterchef, mais um vídeo para você se deliciar com muita saúde. O coco que a gente está falando é o coco daquele coco marrom duro, ok? A gente vai pegar ele e no geral esquentar ele no fogão mesmo, dar uma queimadinha para poder partir ele mais fácil. Esse é o tradicionalzaço, se você quiser comprar ele já partido, na feira, etc, ok. Mas esse coco, ele é um coco que tem uma propriedade um pouco mais intensa, vamos chamar até um pouco quente, ok? Porque ele ficou no sol há muito tempo e ele foi recebendo calor, tá? Por isso que a gente usa ele no chutney, porque por mais que seja um chutney de coco, que já não é um negócio tipo abacaxi, manga, mamão, etc, ele ainda assim tem uma função de acelerar o metabolismo, ok? Isso a gente no Ayurveda chama de Uxna Víria. Tudo que acelera o metabolismo, os termogênicos, é Uxna Víria. E tudo que desacelera o metabolismo, não tem uma palavra, eu acho que na moda para antitermogênico, sei lá, termogênico, é Chitavíria, ok? Tá? Bom, em breve vai ter lá no Ashtanga Hidaya falando sobre vírias também, aquela série lá que eu estou publicando. Então o coco que a gente está falando é esse que você aquece, pega o martelinho, bate nele e aí para descascar. A gente trouxe da Índia uma faquinha que é torta, mas você pode ir entortando uma faquinha sua ao longo do tempo, dá para fazer isso, ou usar a colher. Mas quando você quebra, aquece assim, ele solta mais fácil, e ele solta uns tocos, né, que fica mais fácil de você tirar. Esse é todo o propósito de esquentar ele, daquela queimada. Aí você vai pegar isso, e ou você vai cortar, ou você vai picar, ou você vai desmembrar, desossar, o que seja. Porque a ideia de uma das versões do chutney de coco é com o crunch, né, é com o pedaço. Ele é mais raro de acontecer porque ele é mais difícil de fazer hoje em dia, porque hoje em dia a gente tem processador, e no geral a galera processa o coco. Ok? Mas os temperos que a gente vai usar basicamente são os temperos do verão, disponíveis aqui no Brasil. Pimenta aroeira, a rosa. Ok? Aroeira ou pimenta rosa. Pimenta biquinho, que foi comprada na feira e não estava no conservante, cheia de vinagre. Ok? Semente de coentro. Se a pessoa odiasse, o gosto do coentro, coentro em pó. Semente do coentro em pó. Ok? E a pimenta branca em pó. A pimenta branca em pó é quem dá a picância do chutney de coco. Ok? Existe um tempero que se chama celery seeds, a semente de aipa selvagem. Se você quiser comprar no site do Bombay Spice, você consegue comprar lá. Porque você tem que usar pouco. Tá? Os outros você pode atorchar. A quantidade de pimenta branca é o suficiente para você sentir o picante do chutney. Mas a pimenta branca, ela tem uma especificidade de agir muito mais na boca do que queimar o estômago. Ok? A do reino já não tem essa especificidade. Tá certo? Aí você pode pegar esses temperos e ir socando eles no chutney e virando. Esse chutney nem vai no fogo. Ok? Ou você pode pegar tudo e jogar no processador. Tá? Lembra de entupir de tempero. No final, você pode botar a folha do coentro. Ok? Tem um tempero que é bom para o verão também, que é o zatar. Você pode botar, se quiser. No verão, cara, eu jogo o zatar em tudo. Sai da frente que o zatar vem vendo. Ok? E você pode dar um toque especial nesse chutney de coco com a nossa querida, maravilhosa, estupenda água de rosas. Um toque é você pegar aí meia tampinha, uma tampinha que seja, e jogar ali. Porque aquilo vai dar um perfume. Sugandha é o atributo de perfumado para melhorar o agni. E vishrama é o agni, é o cheiro de CC, de peixe morto do pita. Ok? Então, quando a gente vai fazer o chutney de pita, de coco, no caso. Um dos atributos que a gente usa principalmente é o perfumado. Ok? E tem algumas coisas, como semente de coentro, que é o grande tempero, que ajudam a melhorar o agni sem agravar o pita, porque esses temperos, no geral, são ruxa e não são ressecantes. Ok? Então, a gente melhora o agni e diminui o pita, principalmente com esses dois atributos. Ruxa e suganda. Tá? Seco e perfumado. Tá? Cominho pode entrar, não tem problema, mas é melhor o cominho entrar em pó. Tá? Se for o coco sem só alasca, aí você pode fazer chutney de coco com o cominho também. Você pode até dar uma aquecidinha no cominho. Tá? Bom, esse foi o chutney de coco. Aí tem o chutney, esse é um chutney bem novo, que é o de girassol. Semente de girassol. Tá? Você pega a semente de girassol e vai esquentando ela até ela ficar meio, assim, começando a sair o cheiro de pipoca. Ficando meio tostadinha. Tem que ficar mexendo o tempo todo, senão umas queimam outras e vai soltando o ar, vai soltando a umidade. Ok? Você tá botando um amargo quente nesse processo. Tá? E você, de novo, usa bastante da quantidade do tempero lá da arroeira, pimenta biquinho, pimenta branca. A gente fez um festival aqui em casa, vieram umas 70 pessoas e tal. Foi uma função cozinhar pra isso tudo. Mas a gente fez esse chutney, assim, de emergência. O bom é que ele você consiga em dois minutos, assim, se for uma quantidade pequena. Ok? Mas dá pra você cozinhar um panelão e fazer um quilo disso, se for o caso. E, cara, você pode comer isso meio que com tudo no verão. Você pode comer ele até puro. Mas, no caso de comer puro, você joga um pouquinho de sal rosa, etc. Ok? Então, esse é o chutney mais fácil da existência. Porque você só, basicamente, tem que tostar o girassol. A gente já comeu uma versão de chutney lá de Bali, que ele pegava o coco ralado. E fazia ele tostado e fazia um chutney de coco tostado. Esse eu nunca cheguei a fazer, mas, cara, ficava delicioso. Aquilo dali era muito bom. Ok? Só que ele botava uma pitadinha de sal e uma pitadinha de limão também. Pra dar um pouco mais de appetizer, né? O que importa é que o chutney de coco, ele é mais snigda. Ele é mais untuoso e ele deve ser usado pra situações onde está quente e seco. No quente e úmido, o de girassol vai tender a funcionar melhor. Ok? O chutney de coco você pode fazer, mas carrega desses temperos que são bem adstringentes. Tipo, a semente de coentro, a arueira, a pimenta rosa é bem adstringente. Ok? E a semente de arco selvagem, o celery seeds também, ele é bem amarro. Isso tira esse atributo meio viscoso, untuoso do chutney de coco. Ok? Aí existem, só um segundo, só pra eu não me perder aqui. Existem três níveis do chutney de coco. Ele mais em lasca, mais grosseiro. Ele meio moído, parecendo uma ricota. E ele batido totalmente como uma pasta. Tipo, uma pastinha de, sei lá, sei lá, rumos, por exemplo. Ok? Pode falar. Então, a pimenta branca é em pó. Ok? Pimenta branca em semente a gente só usa na primavera. Porque você vai morder aquilo, tum! Aí a pimenta branca, você vai botando ele em pó aos poucos. Ok? Você vai chegando no ponto do chutney de coco ou de semente de girassol e o de geló que a gente vai chegar aos poucos. Ok? Pode moer na hora. É bom você moer tudo na hora. Se você quiser fazer no pilão, ok. Mas se você quiser botar no processador, hoje em dia esse processador de 750 watts, dá a conta do recado. Tá? Falando do processador, vamos à receita 2 do chutney de geló, que tem um vídeo meu lá no canal e tal, de 2017 e tal, do Natal de 2017. Que é basicamente uma versão para preguiçosos do chutney de geló. Ou, digamos, para os pitões que falam, não vou perder tempo com isso, vou botar isso no processador logo e acabou. Você pega o geló, tira a cabeça, corta ele no meio e vai jogando no processador. A cabeça, eu quero dizer, que é um negócio que fica preso a, sabe, tipo o topinho do geló. Ok? Aí você vai jogando aquilo no processador, pega vinagre de maçã. Ok? Essa parte do vinagre de maçã é importante. E joga ali bastante geló, 10, 20, 30, que seja, dependendo do tamanho deles e dependendo do tamanho do teu processador. Entope aquilo de vinagre. É uma quantidade boa de vinagre que vai. Tá? E põe aquilo para processar. Você vai ver que vai sair uma baba, uma espuma, uma esponja, um isopor branco. Que é a reação do vinagre com o adstringente. Ok? Que nem quando a gente pega o chuchu e corta ao meio e faz assim e sai aqui um isopor. Ok? Isso é o adstringente. Tá? Aí quanto mais sensível você é ao ácido, você pega isso que foi batido, põe numa peneira, lava debaixo de água corrente. Ok? E mais você tira o ácido. Quanto menos você é sensível ao ácido, menos você tira esse ácido. Quanto mais... Então, se você não for nada sensível ao ácido, não precisa tirar o ácido. Mas quanto mais você for sensível ao amargo, mais você repete esse processo de jogar vinagre, cozinhar o vinagre no batedor com... Fazendo ele entrar em contato com o amargo e tirar ele na água. Ok? Eu já cheguei a fazer de só pegar ele no vinagre, jogar, bater e nem limpar. Pra testar, né? Meus testes... Não, mas riscos bem doidos. E na primavera, quando eu fiz essa versão, nem ficou tão caótico, não. Ok? No verão já não dá, porque fica comendo aquela quantidade de vinagre e não fica tão bom no verão. Depende da estação, depende do quanto você está incomodado pelo calor e principalmente pelo ácido esquentando teu sangue. Ok? Então, esse processo você pode repetir uma, duas, três vezes, o que for. De bater com vinagre, passar na água pra tirar o... Aí você pode repetir duas vezes e o último deixar o vinagre. Você vai testando. Sabe que é o processador que está fazendo a parte, assim, grossa do trabalho? Tanto faz. E aí, depois que você processou ele e você não vai mais jogar a água, você vai bater os temperos nele. Os mesmos santos temperos. Certo? Só que nesse do geló, a pimenta biquinho é o que mais dá certo. Fica bonito. A arueira vai desaparecer por conta do processador. Não que o gosto desapareça, mas a forma dela desaparece. Entendeu? E você vê aquele vermelhinho no chutney e é interessante. Certo? E de novo, a pimenta do reino, você vai botando... Desculpa, a pimenta branca, sem ser pimenta do reino, agora sim, em pó. Você vai botando e testando e vendo que aquilo dali, o quanto está ficando picante. Logo, é sempre bom fazer esse chutney meio que perto da hora do almoço. Para você poder testar. Ok? Aí, se você quiser, no final disso tudo, que pode botar folha de coentro, que nem nos outros, etc. Esse chutney, mais do que os outros. Você pode botar também ou mel ou uva passa. Ok? O mel, para a situação de primavera, fica excelente. Nossa, esse com mel ficou assim, dos deuses. Você terminou tudo. Aí, quando você vai botar lá na vasilha que você vai guardar o chutney, lembra de guardar esse chutney de coco na geladeira, o de geração não precisa. Aí, mexer com mel, assim, só para dar um toque, para o amargo ficar meio perdido, assim, no mel e tal. Então, fica bem interessante. E no verãozão, joga uma uva passa ali, para de vez em quando você dar uma mordiscada em uma coisa um pouco mais doce. Mas bater uva passa já não é tão bom, porque você quer que esse efeito dá mordida. Ok? Ele dá uma aliviada, às vezes, no ácido do vinagre, etc. Ok? Então, esse é o nosso kit de chutney, para o verão. De coco, de girassol e de geló no processador. Show? Ótimo. Ótimo. Para cursos e palestras, visite namasterassas.com.br Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namastê. Umgamgarnapatay namah, sarananganarsha.